Olá, bem-vindo ao Minuto A.B. Será que é possível a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado? Essa é uma pergunta que nós vamos responder na aula de hoje. O que é execução provisória da pena e como ela seria possível antes do trânsito em julgado? Vou passar um exemplo para ficar melhor a compreensão. Vamos imaginar que o réu foi condenado, em primeira instância, a pena de seis anos. E que, em razão da reincidência e de outros requisitos, o magistrado fixou o regime de cumprimento inicial no fechado. Então ele está lá cumprindo pena no regime fechado. Foi condenado a seis anos. E aí, verifica-se que ele teve a prisão preventiva decretada e ele está preso desde o início do processo. E ele está preso há mais de um ano. E analisando-se ainda o delito que ele cometeu, como não é um crime hediondo e nem equiparado a hediondo, a progressão se daria com o cumprimento de um sexto. Logo, se ele foi condenado a seis anos, um sexto de seis anos seria um ano. Então ele teria que cumprir um ano para poder progredir de regime. E ele está preso há mais de um ano. Então, esse réu já teria adquirido o direito à progressão de regime. Só que o processo dele ainda não transitou em julgado. Está em grau de apelação. Então essa sentença condenatória não é definitiva. E aí a pergunta da aula de hoje. É possível a execução provisória da pena? Ou seja, nesse contexto aqui, seria possível ao réu pedir ao juiz a progressão de regime, por já ter cumprido mais de um sexto da pena e ter o direito de progressão de regime antes do trânsito em julgado do processo? A resposta é sim. Inclusive, isso está disciplinado na Súmula 716 do STF. Então o réu que aguarda todo o processo preso, depois que vem a sentença condenatória, que é uma base para calcular a progressão de regime, e se ele adquire o direito à progressão de regime, essa progressão pode ser pleiteada ao magistrado. A única questão controvertida era o seguinte. Se está pendente recurso da acusação, também seria possível, porque essa pena poderia ser aumentada. E aí influenciaria no direito, no cálculo, a progressão de regime. O entendimento majoritário é que, mesmo ainda que esteja pendente recurso da acusação, seria mesmo assim possível conceder ao réu a progressão de regime. E também, se há recurso da defesa, mais ainda, porque pode a pena abaixar ou ser absolvido. Em decoência do recurso da defesa, a pena não pode ser majorada, apenas em razão do recurso da acusação. Então, nesse contexto aqui, admite-se a progressão de regime, aquele que está cumprindo pena desde o início do processo e já tem direito à progressão de regime. Seria a execução provisória da pena. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.